Opa! Um forte abraço para todos vocês, coleguinha do meu canal Jardim do Ed. Vocês que estão se inscrevendo, que estão visualizando, compartilhando, muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Estou aqui dando uma demonstração da mudinha da manga espada. Aquele processo que a gente fez com a semente, tiramos da casca, botamos no raizador. Ela germinou e a gente plantou nesse copo descartável. E eu vou deixar o nick, a gente está acompanhando o processo e o andamento dessa muda, até o crescimento ideal. Forte abraço a todos vocês. Qualquer coisa veja na descrição desse vídeo, vai estar o nick do processo dessa muda. Forte abraço, obrigado.